...privilegiadas com essa distribuição do Fundo de Participação dos Estados na Constituição de 88. A região centro-oeste e a região nordeste. Por que a região centro-oeste... Antônio, eu vou ter que só concluir a leitura de um parecer na CCJ. Eu pediria ao deputado Júlio César se ele pode só presidir até que eu vá à CCJ e volto. O senhor poderia fazer isso? Eu nem levo o meu telefone, nada, eu só vou ali porque... Não, mas é rapidamente aqui... Quando a gente olha, por exemplo, a região centro-oeste e a gente vê o desempenho da economia daquela região, a diminuição da pobreza, a geração de empregos, a melhoria do Estado como um todo, nós vemos que a melhoria foi muito mais forte naquela região do que aconteceu no nordeste. Por quê? Porque o Fundo de Participação dos Estados foi diferente? Não, porque lá eles encontraram aquela... A sociedade do centro-oeste encontrou no agronegócio um eixo de crescimento e desenvolvimento econômico. Não foi o Fundo de Participação dos Estados que deu esse ganho a eles. Foi a economia, foi o trabalho, foi a oportunidade, foram os negócios, foram as empresas. Estado, nem os Estados na América Latina, embora a gente acredite muito nisso, nem os da Europa, nem os da Oceania, nem os da América do Norte ou da África, eles não geram riquezas. Estados não geram riquezas. Estados capturam a riqueza gerada pela sociedade. Estado não gera riqueza. Ele captura a riqueza, uma parte da riqueza gerada. E usa no sentido de causar mais crescimento da riqueza ou menos. Agora, ele não é quem estarta este processo. Então, quando nós olhamos alguns Estados que têm lá na sua receita, 55% da sua receita, ela é composta pela distribuição do FPE, nós estamos acreditando que essa transferência para esses Estados será capaz de reduzir a pobreza naqueles lugares. Não vai. Ele é capaz, sim, de aumentar a burocracia estatal naquele lugar. Nós estamos tirando dinheiro de um ente público e mandando para outro ente público. O que nós estamos incentivando com isso é o aumento da estrutura pública. Agora, esses Estados, eles só serão capazes de encontrar o crescimento do Sudeste e também do Sul, embora o Sudeste seja bem mais adiantado que o Sul, mas essas outras regiões só atingirão os patamares do Sudeste e também do Sul, se percorrer o mesmo caminho percorrido pelo Sudeste e pelo Sul, que é o desenvolvimento e o crescimento econômico através da produção, através de empresas, através de negócios, através de ser competitivo, através de políticas horizontais, através de todas essas coisas. Nós não acreditamos que o FPE, ele sirva, ele seja capaz de resolver problemas de pobreza ou de diminuição de renda. Eu posso usar um outro exemplo, que inclusive até não vou ser repetitivo, porque o nosso agora presidente, o deputado Júlio César, já mencionou, que é a influência dos benefícios sociais na redução da pobreza. O deputado, ele foi muito claro e muito feliz ao mostrar que os benefícios sociais, eles contribuíram muito com a ascensão de uma série de famílias a outras classes sociais. O que isso nos mostra? Que colocar o dinheiro na mão das pessoas de maneira direta e não do ente público, que é o seu Estado, é muito mais eficiente para resolver problemas de pobreza do que passar o dinheiro do governo federal para o governo do Estado. Não é com mais assembleias legislativas, não é com 28 mil auditores fiscais, como citou o deputado Raoli, não é com uma estrutura imensa estatal que nós vamos conseguir resolver problema de pobreza ou de distribuição de renda. Essas, na nossa opinião, só podem ser alcançadas com crescimento econômico. Por outro lado, isso não quer dizer que o Fundo de Participação dos Estados seja ruim, ou seja algo que precise acabar. E também acho que nós estamos muito perto de resolver esse problema, porque já existem propostas muito boas. Nós não precisamos inventar uma nova proposta. Eu acho que existem propostas já feitas pela própria consultoria parlamentar, já pelo TCU, se não me engano, o próprio IPEA já fez propostas nesse sentido, de modelos que são melhores para organizar a questão do Fundo de Participação dos Estados, que ele seja mais justo na sua distribuição dos Estados, e tenha um critério claro, onde todas as pessoas entendam qual será a receita do ano que vem. E que as pessoas saibam que ele é móvel, e ele é móvel seguindo critérios que sejam muito simples de serem entendidos. Nós não podemos escrever na pedra a distribuição do FPE, porque o mundo muda, as regiões mudam, a pobreza ou a riqueza, ela se movimenta de lugar. Então, nós não podemos ter essa pretensão de achar que o FPE, dessa forma como ele tem, ele vai servir a esse propósito. Eu gostaria de pegar um outro ponto aí, menos no FPE. Antônio, só para fazer o registro, a deputada Soraya Santos, a nossa presidenta da Comissão de Finanças e Tributação, para fazer o registro, agradecer por ter nos oportunizado esse encontro aqui, deputado Soraya. E, deputado, nós temos que também ter muito claro que os impostos, eles não podem ser utilizados para atender qualquer gasto. O que eu quero dizer com isso? Olha, os estados estão quebrados. O governo federal, ele está, ele criou uma dívida pública equivalente a 9% do PIB. Bom, então nós vamos aumentar imposto para resolver o problema do gasto. Não, nós temos que atacar o problema do gasto. Nós não podemos ficar criando impostos e aumentando alíquotas indefinidamente para que o Estado gaste aquilo que ele acha que precisa gastar. Eu, olhando a minha situação como família, como sociedade, eu não posso gastar tudo o que eu quero, embora as minhas demandas e os meus desejos sejam ilimitados. Eu não posso atender tudo o que eu quero. O Estado também tem que ter limites e não pode ser passada a fatura para a sociedade toda vez que estoura as finanças públicas do Estado. Tem uma série de questões que precisam ser mudadas antes de se pensar em aumentar a alíquota, seja lá do imposto que for, ainda mais recriar imposto. E outra coisa que o deputado Raulito também trouxe, que eu gostaria de comentar, a respeito da lei Candir e dos impostos sobre as exportações, dentre tantas coisas absurdas que nós temos no nosso sistema tributário, uma delas são os impostos nas exportações. Nós tivemos isso. A lei Candir, ela serviu para que os Estados deixassem de cobrar imposto sobre algo que eles nunca deveriam ter cobrado imposto, porque não se tributa a exportação, nem um país desenvolvido no mundo tributa a exportação, é contra a corrente de comércio, é contra a globalização. Ah, mas eu não gosto da globalização, não interessa se gosta ou não gosta, ela é um fato, ela não é um desejo. Não se tributa a exportação. Num mundo competitivo, num mundo cada vez mais, com o mercado cada vez mais integrado, com as pessoas cada vez mais integradas, nós não podemos mirar no mercado interno como nós fizemos lá na década de 80, enquanto os tigres asiáticos miraram no mundo, nós miramos no nosso mercado interno. Eles hoje estão ricos e desenvolvidos e nós estamos nessa panaceia que estamos vivendo hoje. Nós não podemos tributar exportação. Pensar que nós vamos encontrar um caminho de desenvolvimento exportando soja, como já foi proposto, desconsiderando que, porque não houve a industrialização do grão, nós esquecemos da industrialização das máquinas, dos fertilizantes, dos agroquímicos, dos químicos, dos fármacos, de todos os equipamentos que são utilizados dentro do processo produtivo. Então, quer dizer, não se tributa exportações, nós não podemos nem pensar nessa possibilidade. A Argentina fez isso e se deu muito mal e agora o presidente da República Argentina já prometeu e se elegeu com essa plataforma de desfazer toda aquela tributação em cima dos impostos. Preliminarmente, deputado Eraesson, eram essas as nossas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio. Mais uma vez, registrar a presença da deputada Soraya, que deu um novo ritmo aqui para essa nossa comissão, que é uma das mais importantes, deputado Soraya. E a gente fica muito feliz de tê-la aqui prestigiando esse belo debate que estamos fazendo. A palavra continua à disposição, inclusive sua, se a V. Exª está bem. Ernesto, vamos ver o que a Receita pensa. Tesouro? Assim, eu gostaria de concentrar o meu comentário no fundo de participação dos Estados. Assim, a ideia, eu acho que o que a Constituição dispõe? Ela fala que o fundo de participação deve mitigar as desigualdades regionais. Então, esse eu acho que é o principal objetivo do fundo. Então, o que eu penso está em linha com o que o professor Darcy comentou e com o que o próprio deputado Raulir comentou aqui também, que a gente precisaria ter espaço para a gente tornar o processo todo de transferências um pouco mais eficiente, vamos dizer assim. O fundo de participação, os índices ficaram congelados desde 1989 até o ano de 2003, onde foi aprovada a nova lei, a Lei Complementar 143. Essa lei, ela previu a manutenção dos índices que estavam congelados até 31 de dezembro de 2015. A partir de 1º de janeiro de 2016 que passa a valer um novo critério. Então, na minha visão, ao você passar a considerar no critério de distribuição a renda domiciliar per capita e a população, isso já é um avanço frente ao cenário que você tinha anteriormente. Isso já é um avanço. Só que a aplicação dessa nova sistemática, ela é, num primeiro momento, apenas marginal. Uma coisa interessante que a gente estava observando, até com aquela questão da divisão dos 15% e 85%, se a gente pega, o TCU soltou em março desse ano agora, os índices que passam a valer para o ano que vem. Então, se a gente faz uma observação dos índices antigos e faz uma observação dos índices novos, se fosse aplicado 100% pelos índices novos, não muda muita coisa. O Rio de Janeiro, como o deputado Júlio César comentou, ele tem um aumento de 99% na distribuição do RFP, mas você pega a grande maioria dos estados e não tem praticamente alteração nenhuma. Inclusive, a distribuição entre as regiões, ela quase não muda. Esse 15% e 85% praticamente se mantém considerando só o critério, população, invés da renda domiciliar per capita. Eu pediria apenas uma parte, mas o Nordeste perde. Sendo o Nordeste, quem mais perde é o Nordeste. Então, e é interessante, uma outra coisa da apresentação do professor Darcy, que eu gostaria de fazer um comentário, que é assim, a nova lei diz assim, que os estados receberão o mesmo valor que receberam no ano anterior, no mesmo descende do ano anterior, corrigido pelo IPCE 75% do PIB. Na verdade, assim, se teve uma interpretação, que na nossa visão ela é equivocada, que os estados teriam direito a um piso para a distribuição do FPE. Isso, na verdade, não existe. Por quê? Porque o FPE, ele é uma distribuição de uma arrecadação da União. Ele é 21,5% do imposto de renda do IPI, da arrecadação líquida de imposto de renda do IPI. Então, se, por exemplo, a arrecadação de imposto de renda do IPI, ela for menor do que o valor que foi distribuído no ano de 2015, que tem um parágrafo na lei, o parágrafo segundo do artigo segundo, ele prevê esse ajuste. Então, você faz a leitura só do artigo segundo, parece que você tem direito a um piso, uma garantia de um piso. Na verdade, a leitura do CAPT junto com o parágrafo segundo, aí você vai entender que você tem que fazer um ajuste proporcional quando o valor a ser distribuído é menor do que o valor que foi distribuído, quando a arrecadação for menor do que a arrecadação no ano anterior. Então, num primeiro momento, a partir de 2016, a expectativa é que você praticamente não utilize o novo critério. Então, os índices que eles vêm congelados desde 1989, a tendência é que você continue distribuindo grande parte do fundo de participação dos estados pelos mesmos índices, porque a nova metodologia só é aplicada do que foi distribuído acima da variação do PIB e do IPCA. Então, nessa linha, eu acho que nós já avançamos. Tem espaço para avançar mais? Eu acho que tem espaço para avançar mais. Se a gente pensar em fundos de participação, se a gente pensar em experiência internacional, nós temos a experiência do Canadá, nós temos a experiência da Austrália. A Austrália hoje é tida como, digamos, o melhor exemplo em termos de equidade fiscal. O que seria equidade fiscal? A equidade fiscal é você poder proporcionar para todos os habitantes do país o mesmo nível de serviço público, independente da posição que ele esteja, independente da região que ele esteja. Isso seria uma equidade fiscal. O artigo do Marcos Mendes, que o professor Darcy comentou, ele propõe, que eu acho que também já é um grande avanço, ele propõe uma equidade pelo lado da receita, que já seria um grande avanço. O que a Austrália faz é uma equidade pelo lado da receita e da despesa. Então, é uma coisa difícil de se fazer, porque para você fazer uma equidade total, você teria que saber qual o custo dos serviços públicos prestados em todo canto do Brasil, qual o potencial de arrecadação desses cantões, para você chegar e determinar quanto, porque você não pode simplesmente ver quanto ele arrecada, porque você tem que saber qual o incentivo que você está dando também para os governos. Mas ele não pode simplesmente ter o incentivo em não arrecadar. Ele tem que ser... Você tem que ter um esforço de arrecadação também para você, para o sistema funcionar. Então, são exemplos que a gente, enfim, a gente tem que analisar, tem que estudar. São exemplos que a gente pode, com certeza, avançar. Acho que serão essas minhas considerações iniciais. Obrigado, deputado. A nossa presidenta Soraya quer agora, além de ouvi-lo, ouvir o Constantino em nome de pé, para depois ela poder também fazer uma manifestação. Não é, prefeito? Eu estou aqui... Com a Soraya Santos na presidência, isso nunca acontece. Agora comigo aqui é uma confusão. Troco todos os botões. Agora? Não. Não? Agora? Pode ir. Antes de mais nada, quero agradecer o convite para participar desse debate. Sem dúvida, ele envolve uma discussão muito mais ampla da questão tributária nacional, mas o foco aqui basicamente envolve a questão das transferências constitucionais e, de certa forma, em paralelo à questão dos fundos constitucionais. Eu, ouvindo e participando várias vezes de discussões sobre a questão das transferências constitucionais, eu tenho ouvido bastante argumentos, tanto favoráveis como o do deputado Júlio César, que eu acredito que ele tem uma parcela grande de razão com relação ao avanço que é realmente o objetivo do sistema de transferência com relação a um processo de redistribuição de recursos interfederativo. Obviamente que ninguém nega que esse sistema é cheio de distorções e, de fato, eu acho que o que a gente precisa fazer é exatamente tentar minimizar essas distorções na medida do possível. Ou seja, nós temos um ditado em economia que a gente não pode jogar a água fora juntamente com o bebê. Eu acho que a gente tem que melhorar o sistema, tentando identificar da melhor forma possível qual é o objetivo que se quer. Eu acho que tem algumas propostas que a gente vem acompanhando e analisando e que, na verdade, atuam sobre diferentes objetivos. O objetivo que o professor Daci mostra com relação à proposta de equalização da receita líquida é uma proposta que, de certa forma, ele está olhando pelo lado da oferta, pelo lado da capacidade do ente federativo de ter recurso, de certa forma, igualitário, para que você possa, de alguma maneira, ter condições de ofertar algum tipo de bens e serviços públicos. Só que, não necessariamente, essa equalização se dá em termos de capacidades, porque, de fato, você tem uma heterogeneidade muito forte de capacidades entre os estados e municípios. Então, simplesmente olhar pela capacidade tributária, ela não é suficiente do ponto de vista da capacidade que você tem de ofertar os bens e serviços públicos para a sociedade. Então, eu acho que alguma forma de você olhar, tanto pelo lado da oferta, quanto pelo lado da demanda, eu acho que é necessário. Eu ouvi o deputado Raulí aqui e, realmente, é bastante interessante o argumento dele com relação a uma equalização via uma média da receita líquida, porque, de fato, você cria um processo de convergência. O que temos hoje dentro do sistema de transferência é um sistema que está rígido e ele é, dificilmente, ele é estático, ele não olha para a dinâmica dos entes federativos ao longo do tempo. Então, na verdade, você está, simplesmente, replicando uma estrutura ao longo do tempo sem olhar, de certa forma, como que esse sistema equaliza ou não a convergência entre os estados e municípios. Então, eu venho defendendo há um certo tempo, eu acho que esse olhar pela capacidade financeira ele é um avanço com relação a olhar pelo lado da oferta, mas eu acho que a gente precisaria, a meu ver, uma compatibilização entre uma capacidade tributária de oferta, mas também um olhar sobre a demanda. Eu digo isso porque é o seguinte, em tese, em hipótese, de maneira ideal, cada pessoa no Brasil, independente de qualquer região, se a gente tivesse uma sociedade totalmente igualitária, ela deveria receber um real de receita por unidade de bem e serviço público. Então, se a gente tivesse igualdade. Só que a gente não tem igualdade, a gente tem exatamente uma desigualdade e a gente tenta exatamente, de um lado, identificar as diferenças de custos que existem na oferta de bens pelos estados e municípios, obviamente que você dá um real para um município do Rio Grande do Sul e dá um real para um município na região norte, do ponto de vista da capacidade de oferta, é completamente diferente, porque o custo do bem e serviço, ele é diferente. Então, de alguma maneira, você precisa olhar para essa capacidade do custo de oferta do bem e serviço público. Ao mesmo tempo, se você olha pela demanda, essa diferença é muito grande também, porque de certa forma você tem uma demanda que é diferenciada. Isso, mesmo dentro de um Estado, você não precisa nem olhar entre regiões, mas mesmo dentro de um Estado, como o Rio Grande do Sul, como o Paraná e outros Estados, você identifica que tem situações em que as demandas são diferenciadas. Você tem um índice de pobreza maior em alguns lugares, você tem um índice de saúde sanitário pior em algumas cidades e, portanto, você, para equalizar a questão da situação socioeconômica, você precisa olhar também para essa diferença. Então, de certa forma, eu acho que a gente precisa de um sistema que olhe pelo lado da capacidade financeira, olhando também para o custo de provisão e também um sistema que olhe pelo lado da demanda para tentar equalizar, de alguma maneira, as diferenças socioeconômicas que você tem na sociedade. Então, um último ponto que eu queria chamar a atenção é a questão de que a possibilidade de você criar um sistema que seja equalizador, ele precisa ser olhado dentro de um processo de convergência. A ideia do deputado Raul Lee de olhar para a média, quem está abaixo e quem está acima, eu acho que é um avanço, porque, de certa forma, você está olhando para um sentido de convergência. Da mesma forma como você, os critérios que você tem, mesmo com relação à população e à renda per capita, quando você olha simplesmente pelos critérios e pelos índices que são estáticos ao longo do tempo, você não tem necessariamente convergência, porque você não está olhando para a dinâmica socioeconômica que você tem ao longo do tempo. Então, uma das propostas que eu venho trabalhando e venho fazendo alguns exercícios com relação a isso é tentando fazer não apenas um critério que seja estático e proporcional aos municípios, dentro dos critérios que a gente tem hoje. Mas olhando a distância entre os estados e os municípios em termos de critérios. O que eu quero dizer é o seguinte, se você pega dois estados, por exemplo, Bahia e Piauí, se você pega o mesmo índice que eles têm ao longo do tempo, dentro do FPE ou dentro do caso dos FPMs, a mesma proporção ao longo do tempo, eles se mantêm. Agora, se você olha, por exemplo, um processo de convergência entre os dois estados, você tem que encontrar uma média entre essas duas situações desses dois estados, para que esses dois estados, de alguma maneira, ao longo do tempo, ele vá diminuindo ou aumentando a distância entre essa média. Então, eu acho que para trabalhar um processo de convergência, eu acho que não dá para trabalhar em termos de critérios absolutos. A gente teria que trabalhar em termos de critérios relativos e proporcionais a uma média, por exemplo. Eu acho que essa é a minha ideia que eu venho trabalhando. Obrigado, meu querido Constantino. Com a palavra, Presidente Soraya Santos. Infelizmente, eu não vou poder ficar muito tempo, porque só quero cumprimentar a todos, parabenizar o deputado Jerônimo por essa iniciativa, agradecer a cada um dos presentes por agregar valores e trazer para que essa comissão possa estar pensando junto com os senhores, com a experiência de cada um dos senhores, para que a gente possa avançar nas nossas decisões. Isso é muito importante. Nós nos dividimos, vocês que têm mais convívio conosco, na nossa rotina, sabem que essa casa é um organismo vivo. Então, a gente vai se dividindo entre tantas comissões, mas a gente tem a oportunidade de estarmos gravando e baixando depois na internet para ver todo esse conteúdo. Mas eu provoquei, Constantino, de propósito, porque eu espero que você possa mandar, deputado Jerônimo, esse estudo do IPEA em relação a esse ponto. Por isso que eu provoquei de propósito. Eu queria solicitar que você pudesse mandar esse estudo dos principais pontos de distorções. A gente está lidando com um repasse, sim, que não se nega que ainda está muito rígido. Ao mesmo tempo, não se muda de qualquer jeito. Tem que ser analisado, sim, se é um ponto de convergência ou não. Essa foi uma tese levantada pelo deputado Raul. Estão vindo outras sugestões, a gente vai querer ouvir todas elas. E a gente precisa de cada uma delas para que a gente possa avançar e melhorar o sistema. Mas eu estou muito interessada, deputado Jerônimo, queria receber do IPEA, porque o IPEA monitora e acompanha esse estudo quais são os pontos que vocês entendem de distorções. E isso vale até para cada um dos palestrantes que quiserem enviar. Onde hoje nós estamos com os pontos mais nevrálgicos, para que, a partir deles, a gente possa buscar um entendimento de aprimoramento. Uma solução, seja de convergência ou não. Então, fica aqui esse registro, por isso que eu queria ouvir o IPEA. Sei que vocês estão monitorando. E preciso, sim, desse olhar e desse estudo. Então, já estou pedindo a cada um dos palestrantes, que eu não ouvi os que me antecederam a chegada. Já vi que já falaram o Ernesto, o Antônio e o Darcy. E ainda vão ter os outros palestrantes. O prefeito Súlio também está. Ah, eu não estava aqui presente. Vou ouvir os... Só pede para a Ipanema, para a equipei lá em Itália. É, né? Coisa boa. Mas, enfim, dar os parabéns e agradecer a presença. Nós temos nessa comissão pessoas que estão muito voltadas para buscar um avanço nessa relação. E precisamos muito. O Brasil tem que avançar nesse ponto, porque realmente as distorções estão grandes. Então, eu estou solicitando, Constantino, que você possa mandar para a gente, na maior brevidade, esse olhar do IPEA com relação, pelo menos, os cinco pontos maiores de distorções, que vocês enxergam pelo estudo que vocês apontam. Já vou me despedindo, Gerônimo. Passei por aqui, porque eu já estou indo para uma outra missão. Mas, quando eu vi o debate, não teve jeito. Eu tive que parar aqui para deixar meu abraço. E, novamente, parabenizar a V. Exª pela iniciativa. Um deputado que é muito atuante, muito preocupado com essas questões. E eu tenho certeza que essa comissão, que tem atuado como um colegiado, que tem o deputado Júlio, Raul e tantos outros membros, com a qualidade que essa comissão tem atuado, né, deputado Júlio, e suprapartidariamente, nossa bandeira é o Brasil e nossa bandeira, ela canta um hino numérico. E é através do número que a gente precisa ajudar o Brasil a sair dessa crise e avançar cada vez mais. Então, fica aqui meu abraço e meu registro. Eu vou tomar dois minutos. Primeiro, agradecer as palavras aqui, se o deputado Júlio me permite. A gente precisa encaminhar a reunião, né? E penso que foi muito produtiva. Foi uma reunião que foi começando devagarinho e foi. Mas antes da sua fala, deputado Júlio, nós estamos indo ao final do ano. Portanto, nós temos limitações para poder tomar alguma atitude, fazer alguma ação mais concreta. No entanto, tudo que se espera muito, quando vem, já é eleição municipal, aí não dá tempo que é eleição, enfim. Mas a gente viu que tem alguns consensos e alguns pontos de vista diferenciados. O que a deputada está propondo é o seguinte, professor Narci. que essas entidades e estruturas públicas pudessem fazer um resumo daquilo que foi falado e quais são as sugestões de alteração, está aqui a CNM com o FAMURS e tudo, né? Tem o Tesouro, até. Que nós pudéssemos receber ainda esse ano, para darmos encaminhamento à nossa assessoria, consultoria aqui, fazer análise, para daqui a pouco daí nascer até uma proposta legislativa adequando aquilo que seja consenso. porque nós vamos ter um prazo agora, tudo foi validado até 2015. 2016 é um ano, vamos dizer assim, que tem uma ausência de regra, mas sim uma prorrogação dessa regra, que não é algo concreto. Então, eu acho que esse encaminhamento seria um bom encaminhamento para nós findarmos o ano, tratando do assunto e iniciarmos com alguma coisa mais, assim, prospectada a fundo do que vocês têm para nos encaminhar. Vossa Excelência, com toda razão, é porque nós temos um problema de agenda muito grande, mas com toda razão insistiu muito nessa pauta. Quero dizer que o deputado Jerônimo sabia que não tinha mais data e ele insistiu muito com o tema. E a gente conseguiu conciliar. Essa reunião estava impossível de ser praticada esse ano. Mas o deputado Jerônimo insistiu muito e nós conseguimos conciliar. Então, essa comissão, ela tem tomado algumas ações, iniciativas, que têm sido muito interessantes. O colegiado, quando entende que o assunto é de consenso, tem um peso que vai ajudar de uma forma maior, ela parte não por uma iniciativa de um deputado, mas essa ação pode sair do colegiado. Já não é a primeira vez que a gente vota. Então, se vocês entenderem que pode ter uma proposta, deputado Jerônimo, mais robusta, que possa ter um projeto, que possa vir ser encaminhado pelo colegiado, tão logo eles encaminhem para a Vossa Excelência, a gente passa pelos consultores, cria-se uma ideia de um projeto e a gente tenta colocar em votação, em tramitação, e se o colegiado entender, pode sair um projeto da comissão e não de um deputado. Esta é a ideia, que é um assunto de suma importância, mesmo que esteja no final do ano, vai depender da vontade de cada um de vocês. Eu vou correndo, porque senão realmente eu não consigo. Deputado Júlio, para o encaminhamento. Obrigado, presidente. Faremos a tratativa tribunal aqui. Eu tenho algumas observações adicionais a fazer. Em relação ao Pacto Federativo, eu gostaria de ter mais transparência. Ernesto, você que é do Tesouro, eu tenho uma proposta, inclusive, de conceder ao Tribunal de Contas a mesma competência que tem o Ministério Público de entrar nas contas do governo. Eu não consigo. Eu já fiz tudo aqui, já na época da secretária Lina, uma vez ela me deu uma tal de fita 50. Essa fita 50 tem mais de 2 mil códigos. Cada código é uma espécie de arrecadação. E o que é misterioso lá na Receita é que todos os refis, eles são pagos no Sodarf. E depois ele faz o compartilhamento. E por permanente vigilância nossa, nesta comissão, mensalmente, com a reunião no Tesouro e da Receita, nós combatemos alguns números. Inclusive, vamos combater depois da manhã. Quando vocês chegarem, já tem algumas informações de tributos não compartilhados. O que é que faz? Aí, em 2000, de tanto, eu descobri, lendo o balanço do Banco, da Caixa e do Banco do Brasil, tinha uns depósitos judiciais de quase 40 bilhões, que, pela lei, não poderia ficar retido. Diria que, em 48 horas, em 24 horas, transferir para o Tesouro. E ficaram lá, em 2009, e eles aditaram uma portaria a 232, que é de maio de 2009, para fazer a classificação por estimativa. E essa estimativa nunca chega ao final, fica por estimativa. Eu tenho o histórico do que representam os dois tributos compartilhados, o IPI e o Imposto de Renda, e todas as classificações, sem exceção, por estimativa, na minha avaliação, for abaixo do que é aquilo que nós temos conhecimento do que representa o IPI e o Imposto de Renda. E, dentro deste nosso acompanhamento, professor Darcy, nós já fizemos a Receita e o Tesouro pagar quase 40 vezes créditos extras aos municípios, que a CNM atribui a ela o trabalho dela. Não sabe nem como é que funciona, mas manda uma mensagem para os prefeitos, como se fosse ela que acompanhasse. Quem acompanha somos nós, o Tesouro e a Receita sabem disso. E fazemos isso todos os meses, como nós monitoramos a arrecadação de dois em dois dias do governo, principalmente desses dois tributos compartilhados. Mas eu tenho aqui uma auditoria, professor, do Tribunal de Contas, que identificou entre 2008 a 2012 uma retenção de R$ 190 bilhões nas transferências constitucionais. Quem está dizendo isso não sou eu, o Tribunal, eu vou passar para o senhor, eu acho que eu já passei para o Tesouro, tu me entrega bem ali, porque isso é muito grave. Até acho que o Tribunal foi muito perverso, até exagerou em parte, porque botou as desonerações que são permanentes, como o Simples, como a Zona Franca de Manaus, mas botou também as desonerações temporárias, aquelas que aconteceram de 2012 para cá, para diminuir os encargos da Folha, segurar os empregos, mas no fim do fim, mais por interesse eleitoreiro, em véspera de eleição, porque dobraram a concessão desses benefícios. Então, transparência é o que eu mais quero, tanto na arrecadação, como no compartilhamento. Eu vejo um desequilíbrio muito grande no pacto federativo. Esse fundo constitucional de Brasília, professor, eu considero isso o maior privilégio dos entes federados. Brasília é a única unidade federada que tem bicompetência tributária. Arrecada todos os tributos de Estado e todos de município e não divide com ninguém. Tem 5 mil e poucos quilômetros quadrados, menor do que pelo menos uns 500 municípios do Brasil. E também, além de ter a bicompetência tributária, o orçamento de Brasília, que tem menos de 3 milhões de habitantes, este ano é 33 bi. O fundo constitucional para pagar polícia civil, militar, corpo de bombeiro, 12 bi e meio este ano. Ainda não vi no ano... Eu não vi a proposta ainda, não. Mas, fora do fundo, a União também paga o Ministério Público e o Poder Judiciário. 2 bi e meio. Com 12 e 15. 15. O meu Estado tem a população só do Piauí. A população maior do que o DF. O orçamento todo, no ano passado, foi 8 bi. O DF ficou duas vezes só os privilégios, os privilégios concedidos pela União. Ainda quebraram o DF. Ainda quebraram. O orçamento do DF é perto do orçamento de Minas Gerais, que tem a população 6 ou 7 vezes maior. Maior. Bom, além disso, esses privilégios, o crescimento exagerado das renúncias da Zona Franca de Manaus, esse ano 28 bi. E esse critério que eu combato e vamos combater, nós derrubamos e que está mantido por eliminar da distribuição do erótico do petróleo que concentra no Rio e Espírito Santo mais de 80% do que pertence ao Brasil. E lá, todo o petróleo é produzido na plataforma continental. E pela Constituição, o artigo 20, pertence à União e somente ela. Foi uma lei que atribuiu o Estado, o município confrontante como se produtor fosse. E isso perpetuou, na época era irrelevante e ficou perpetuado como um grande privilégio em favor do Rio, de Janeiro e de seus municípios. Também eu acho outro privilégio determinados valores adicionados no critério do fundo do ICMS, que é 75%, onde tem uma refinaria de petróleo. Por exemplo, nós temos uma cidade na Bahia, São Francisco do Conde, que tem a maior renda per capita do Brasil, porque tem uma única refinaria. Tem menos de 40 mil habitantes e a maior do Brasil. E isso acontece onde tem plantas de petróleo em todo o Brasil. Citando apenas refinaria, refinaria, como também nós temos lá em relação ao critério de distribuição do Eroide, nós temos uma cidade lá do Rio de Janeiro, que Saman, que é bem pequenininha, foi de membrado de Campos, que recebeu no ano passado, esse ano talvez um pouco menos, mais de 200 milhões de Eroide de petróleo e uma população um pouco superior a 20 mil habitantes. Só em mente isso. além de outra injustiça, que aqui falou que no ano passado o FPE foi 58 bilhões, foi, é verdade, mas deduzido o Fundeb, deduzido o Fundeb. Com o Fundeb deu 72 bilhões, quando informaram eu fui conferir, mas agora este critério do Fundeb é outra injustiça. A União tem a obrigação de transferir 8%, aliás, 10%. até 10%. Nunca chegou a 10. 6, 4, 8, 9, nunca chegou a 10. Então, nós temos que fazer com que a União transfira os 10 mesmo, porque de 126 bilhões, bilhões, do Fundeb do ano passado, a União contribuiu com apenas 10 bilhões, que é muito menos de 10% de 126. Então, fica tudo em cima de estados e municípios, essa transferência de encargos que a União faz para os entes menos favorecidos. O senhor falou que os estados não crescem. Os municípios cresceram um pouco a participação do PIB, mas na divisão do bolo tributário, nós ficamos entre 16% e 17%. os estados 24, 25, 26. Sei que tem os programas sociais que a União administra, que a União os programas sociais de transferência direta para o cidadão e de transferências para os entes federados, mas, mesmo assim, há um excesso de concentração de recursos mal administrado pelo governo federal, em detrimento daqueles que mais precisam, onde vive o povo brasileiro, onde estão os problemas, onde estão as soluções, que são os municípios do Brasil. Ela não, tudo que ela recada, ela investe 1%, mais ou menos, e não faz nem super alto primário mais, é tudo. Eu tenho aqui, por final, eu tenho o livro Brasil e o mundo em dados comparativos que eu vou distribuir a alguém já tem, acho que o Aneto já tem, ou você já tem, do IPER, e eu estou fazendo uma reedição, comparando ano a ano e mostrando as disparidades que existem de ano para ano em muitos indicadores econômicos e sociais do nosso país. Bem, então, para quem não ia nem conseguir fazer o debate, fomos longe e penso que, como disse a deputada Soraya, tivemos uma boa presença de parlamentares, está registrado, e eu queria tomar a liberdade, Ernesto, aqui também, o Constantino e o André e o Mário que representam, o Antônio eu considero, o Mário quer falar, que nós usássemos a Agenda 2020, meu deputado de Luiz César, embora seja de interesse do Rio Grande, mas só como organizador da evolução desses dados que nós pedimos, para fazer uma, compilar isso tudo que foi falado aqui e tentar ser imparcial, inclusive, com aquilo que foi defendido pelos parlamentares de outros estados e que até o final do ano nós tivéssemos um resumo de proposta para podermos passar para a consultoria para quando virar o ano, esse trabalho já está sendo feito, para quem sabe lá por março ou abril nós termos, então, algo mais concreto e voltaremos a fazer uma mesa redonda com o grupo aqui representado. Não sei se fica bem assim. Mas eu me proponho é do Rio Grande do Sul, porque nós não temos pessoas para trabalhar. Não, mas só as do Rio Grande do Sul, apenas manterem o contato, é isso que eu quero dizer. Você fazer a interlocução, porque a própria comissão, ela se desfaz agora até o final do ano, então era importante que nós tivéssemos isso para já dar andamento. Mais nascimento para encerrar. Encerramento do Conselho e comentar o autor do requerimento, o deputado Gerônio Vórgen, e mais participantes aqui desta audiência, audiência pública dessa reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Parabenizar pela iniciativa. Trago aqui, vou falar também o nome do André que está aqui, do Paulo Zilkowski, o presidente da CNM, e do presidente da FAMURS, o Luiz Carlos Falador, que pediu que ele estivesse aqui e trouxesse a mensagem dos municípios, então, no sentido da participação efetiva nesse processo da comissão que está sendo trabalhada agora, dessa proposta, de se criar um trabalho para que venha a resultar numa lei, num PL, da comissão, e que a gente possa, dessa forma, com a participação ampla dos municípios, dos estados, da União, inclusive, dos demais entes interessados, definir um projeto que contemple o interesse de todos nesta reforma que nós queremos do Pacto Federativo. Essa é uma questão fundamental. Ninguém aguenta mais trabalhar da forma como está. O prefeito Silvio está aqui, se manifestou também anteriormente. Eu falava essa semana com o Paulo Zilkowski, presidente da CNM, com o Luiz Carlos Falador, da FAMURS, e da pressão que estão sofrendo os prefeitos. A pressão é uma coisa fora do comum hoje. Porque lá, tudo estoura na ponta. todos os serviços são realizados lá na ponta. Lá no município. Saúde, educação, transporte, infraestrutura urbana, tudo é no município. O cidadão vive no município. E como falou o deputado aqui anteriormente, ficou apenas 16, 17% do bolo tributário nacional. Então, evidente que está errado. Alguma coisa está errada. Os serviços não são realizados da forma como tem que ser realizados para a população. Não contemplam os interesses maiores da população. Então, além de todo essa questão do pacto federativo tem a questão da governança. Que governança nós queremos? Nós temos um problema da governança pública no Brasil. O Antônio da Luz falava aqui anteriormente que o setor público não produz riqueza. Ele não produz riqueza. Quem produz a riqueza efetivamente que resulta em recursos depois para se investir em saúde, ação social, educação, enfim, são os empreendedores. A população, de modo geral, é o setor privado que produz nesse país. então nós temos que trabalhar todas essas questões da forma como que a arrecadação tributária no Brasil possa efetivamente ter consórcio objetivo junto ao cidadão, junto à população e ampliar então essa participação dos municípios. Definindo competências, o que nós queremos para os municípios? Qual é a função de cada ente federado? Qual é a função dos municípios, do Estado, definir competências claras com o seu financiamento adequado? Então, essa questão agora, até me passou aqui o presidente da família, eu passava os dados do Rio Grande do Sul e a questão orçamentária deste ano em relação ao FPM, que é um dos pontos discutidos nessa reunião, nós tínhamos uma projeção do governo federal em relação ao FPM, uma projeção do governo do Estado em relação ao ICMS e essa projeção estimava uma receita superior, bem superior. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, e os municípios fizeram seus orçamentos, em cima da projeção federal do FPM e da projeção estadual do ICMS. Em relação ao FPM, nós estamos este ano do FPM em cima da projeção do governo federal com mais de 200 milhões negativo. Então, como é que o município vai fechar suas contas? E o Estado maior ainda em relação ao ICMS. A projeção do ICMS na arrecadação efetiva deste ano é realizada a menos, mais de 500 milhões negativo. Então, 700, aqui somando, 776 milhões de redução em relação à projeção do FPM e do ICMS. Então, é difícil, como é que o município... Hoje, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Eu até notei aqui. Corte de gastos, turno único, cortar horas extras, redução de salários, cancelar contratos, redução da jornada de trabalho, diminuição da pressão de serviços, redução dos programas, por exemplo, com o PSF, Primeira Infância Melhor, no caso do Rio Grande do Sul, serviços do SAMU sendo, inclusive, prejudicado, entre tantos e tantos outros. Então, quem sofre é a população local. Então, precisa mudar esse quadro. Não é possível mais o prefeito vir aqui, depilhas na mão, prefeito Silvio, pedindo recursos para uma emenda, brigando, lutando, e não conseguindo, gastando, tendo despesa, e não liberando esses recursos. Esses recursos têm que ser distribuídos de forma automática para os municípios do Brasil com critérios claros, bem definidos, sérios, e que viabilizem, então, o melhor aproveitamento e uma melhor gestão pública no que se refere à questão de todo esse processo da governança. O próprio TCU tem um trabalho junto com, sendo elaborado na questão da governança pública, focou muito forte nos últimos anos em questão da governança, e a CNM e as federações estaduais, através da FAMURS também, está integrada a esse processo no sentido da melhoria de toda essa governança pública. Mas, vamos estar junto com a Comissão de Finanças e Tributação, apoiando, estudando a melhor forma de encaminharmos, então, esse projeto. E queremos participar ativamente das decisões da construção dessa legislação que contempla, então, essa mudança no FPM, no FPE, nos demais fundos constitucionais e também nesse novo pacto federativo que nós precisamos para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Antes de passar para o Ernesto para encerrar, eu só quero aproveitar, falar assim, emenda parlamentar. Temos aqui, Antônio, a presença da CNM, a presença da FAMURS e de dois prefeitos amigos, não sei o que pensam os outros colegas, me parece que poucos pensam como eu, mas eu queria dar uma tarefa à CNM e à FAMURS, já falei com o Paulo Zicowski, já falei com o Folador, me deram uma palavra favorável, mas também não ouvi, não vi, não li uma manifestação institucional. eu entendo que entre vários problemas que nós temos, até da corrupção em si, que é a prática da venda de emendas parlamentares, isso tudo que volta e meia a gente ouve falar, é exatamente a emenda. O meu papel é fazer esse debate, não ficar tirando aquela clássica fotinho com os prefeitos, está lá, eu perdi três emendas, agora acho que vou tentar ver se empenhe uma, talvez nem empenhe, São Miguel, enfim, lá já saiu uma, mas outra já perdi. eu apresentei uma proposta de emenda constitucional acabando com a emenda parlamentar, passando 1,5% direto aos municípios. Se vocês virem para o Brasil, tem que debater isso aqui, não mendigar a emenda de 100 mil reais, que às vezes sai mais caro a viagem do prefeito do que o recurso que não sai. Só que as nossas entidades, elas discursam que querem acabar, mas eu não tive até agora, além de uma fala, nada de apoio. Então eu também vou fazer o seguinte, ou vocês me dão uma posição ou não tratem mais, sabe, Silvio e Mário, André, não adianta ficar discursando para dentro, lá, porque os prefeitos são a favor do fim da emenda. Vamos resolver isso, é um problema a menos para os prefeitos, quem sabe aumenta já o FPM aí um pouquinho. Eu fiz o cálculo, se aumentasse 0,5% do FPM, ouvindo a maioria dos municípios, se eu vejo, daria em torno de 300, 400 mil por ano. Duvido que o TAPS e São Miguel, talvez um pouco mais, mas o município, Capão do Cipó, pegando lá, Boçoroca, em homenagem ao Joaquim, São Luís já é um pouquinho maior, não consegue isso num mandato 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, se ganhasse direto o FPM. Então, aproveitando a fala do Mário, eu vou devolver essa tarefa. Eu quero um dia desse ter uma reunião com a FAMURS e com a CNM, para nós saber, querem ou não, de 171 assinaturas, consegui 17. Então, se as entidades não pressionaram meus colegas, eles não vão. E depois é uma ilusão. Este ano, Ernesto, não empenharam nenhuma emenda. Se não votar o orçamento, como eu acho que não vai votar esse ano, votar o ano que vem, a lei eleitoral vai fazer com que, de novo, não saia. Consequentemente, nós vamos ter dois orçamentos atrasados para tentar usar os próximos três anos para atender a demanda e lá no fim vamos ter dívida com o prefeito. Então, eu já aproveito a fala muito correta do Mário para passar essa tarefa. Que nós tenhamos uma posição institucional ou então tiremos de pauta. Não é esse assunto, não queremos mexer nisso, porque senão a gente tenta atender a demanda da CNM e não tem o respaldo. Eu acho que isso é importante e a gente, não quero nem polemizar, né, André, mas só passar essa tarefa para vocês aqui. Senão, quando a gente vai fazer o debate, surge sempre esse problema da emenda parlamentar, deputado Júlio, que é, para nós, um grande problema. Eu preferia que não existisse. Ernesto, para encaminhar. O André? Pois não. Só para dar um retorno, primeiro agradecer o convite, né, a gente, atendendo... A gente trouxe aí uma apresentação para fazer que acho que já fica como uma primeira, tem algumas sugestões já inclusas na apresentação, já fica para a comissão algumas sugestões. Tem uma posição em relação ao projeto do IBGE, que é um projeto que muda um pouco a sistemática de distribuição do FPM, que está bem atenta, porque, no nosso entendimento, essa proposta que tem ganhado força do IBGE de alteração dos coeficientes, ela prejudica municípios menores. então, nesse sentido, a gente já trouxe aí e deixou algumas contribuições. Nesse caso específico, eu tenho certeza, sempre foi posição do nosso presidente, do presidente Paulo, é a questão da alteração das emendas. Então, quer dizer, é uma sugestão que é antiga e eu acho que ele, atualmente, ele teve problemas de saúde, mas a instituição sempre apoiou e eu não sei bem qual é a parte que está faltando no apoio a essa... Eu peço a formalidade da CNM aos parlamentares e até pedindo assinatura para a PEC, porque senão eu não consigo. Entendi, seria um ofício para casa, né? Então, quer dizer, eu já me disponho a levar isso lá para a confederação e como o tema ficou muito restrito ao FPE, eu vou fazer um comentário um pouco mais geral, já que, sendo mais sucinto, dado adiantado da hora, de uma provocação, né? Deixar uma sugestão aí até para essas próximas reuniões em relativa à base que hoje compõe o FPM e o FPE. A gente tem hoje o IPI, que todo mundo sabe que é foco de desonerações e em momentos de crise ele tende a acentuar e acaba tirando a capacidade de reação dos governos, né? Acho que eu tenho que discordar um pouco do Antônio, eu acho que o Estado ele tem sim um papel um pouco ativo na economia, né? Então, você tem um momento como esse e alguns momentos que temos vivido recentemente em que o setor privado ele não tem essa capacidade de reação no momento de crise e acho que essa reação tem que vir do Estado e o Estado precisa ter capacidade para executar isso. Então, se a gente tem a base das principais receitas da maioria dos municípios focada no imposto de renda e no IPI e o imposto de renda ele está muito vinculado à lucratividade das empresas e essa lucratividade tende a cair muito quando a atividade econômica baixa e o IPI tende a ser um foco muito mais acentuado que os demais impostos de desonerações acontece que o município ele acaba atuando de uma forma pró-cíclica ele ajuda a economia a se deprimir mais então teria que ser um mecanismo que a gente teria que pensar seja fazendo uma poupança por fundo seja em momentos onde a atividade econômica esteja intensa e você cria uma capacidade arrecadatória maior desses dois impostos ou você ampliar a base que compõe o fundo incluindo aí as contribuições então fica só essa sugestão para ir para as próximas reuniões Obrigado Inés É um comentário rápido sobre o que o Mário comentou a gente tem essa preocupação lá no Tesouro que a gente sabe que os municípios utilizam o nosso PELO como base do orçamento deles só que seria interessante até aproveitar a presença de vocês como orientadores para os municípios que a gente pega e faz uma análise dos últimos anos seria interessante ver qual foi o valor que saiu no PELO da União aí depois você tem a LOA aprovada e os decretos de programação financeira porque a própria lei de responsabilidade nos obriga a fazer um acompanhamento uma revisão bimestral para ver o que está acontecendo e limitar os empenhos enfim adequar o cenário que vai sendo observado durante o ano então esse ano por exemplo a gente tinha um PELO com 13% de crescimento do FPE e do FPM e o último decreto de programação financeira que foi publicado essa semana ontem está indo para 3% de crescimento nominal então na verdade ou seja todos nós temos que nos adequar então seria interessante uma orientação de vocês para os prefeitos para o senhor prefeito não vai no 100% da União olha o que aconteceu nos últimos anos qual seria uma calibragem acho que seria interessante uma orientação de vocês que ajudaria os prefeitos a não sofrer isso no final do ano que a gente sabe o que acontece a gente tem essa preocupação e a gente sempre que eu tenho oportunidade de conversar com o prefeito que vai ao tesouro eu sempre procuro tocar nesse assunto que é importante porque quanto sobra lá no final é melhor agora quanto falta é complicado fechar as contas enfim que a gente conhece obrigado que bom então eu agradeço deputado Júlio olha lá eu tenho aqui eu primeiro eu quero distribuir os que ainda não tem o meu livro aqui o Brasil e o mundo em dados segundo eu tenho aqui a programação dos recursos extraordinários que foram pagos quase todos com base na portaria 232 lá do Ministério do Planejamento por estimativa inclusive deste ano já já deste ano nós temos quatro pagamentos extraordinários espero ainda fazer o quinto porque eu tenho a identificação da 11941 que nos próprios relatórios do tesouro tem coisas que na minha avaliação ainda não foi totalmente compartilhado eu vou passar aqui para todos inclusive para a CNM para que ela tome conhecimento que esse trabalho é uma vigilância permanente de nossa parte desta comissão em relação às transferências constitucionais em relação ao projeto do IBGE eu também sou contra o projeto do IBGE aumentou um habitante e aumenta um percentual que um habitante representa no total isso acaba com a transferência de muitos municípios do Brasil e eu estou propondo através de uma PEC no projeto de lei complementar criar os coeficientes ímpares antigamente tinha 0204 e 06 tiraram 0204 e passou a 06 a partir de 10.189 habitantes é que muda para 08 então é uma injustiça muito grande nós temos municípios como o Borá até a da Saudade em Minas Gerais e Borá em São Paulo tem menos de 900 habitantes 800 e poucos habitantes recebe tanto do quanto recebe um de 10.188 habitantes além de mais eu gostaria não tem ninguém do Tribunal de Contas da União aqui não tem mas na avaliação do IBGE eles fazem um próprio site do IBGE às vezes encontram divergência entre aqueles natalidade os nascimentos vivos em residência da mãe com o próprio crescimento da população a divergência tem município que falta 15 habitantes já tem história de município de um habitante para mudar de coeficiente no mundo né e então nós estamos criando os coeficientes ímpares tem 06 aí eu estou propondo 07 tem 08 aí só vai ter 1.0 eu estou propondo 09 que vai diminuir essas diferenças que existem e essa disparidade de população então eu tenho aqui livro o que não tiver eu quero passar a mão não sei o professor Darcy já tem esse livro não eu vou lhe dar um livro eu quero e eu vou lê-lo e você já tem não sei da CNM do tesouro já tem os que não tiveram nós temos aqui cinco exemplares e temos aqui a lista dos créditos extraordinários identificado retenção pela no tesouro e por falta de classificação da receita não é culpa não quero culpar o tesouro é muito mais da receita e que nós com o nosso trabalho a que a gente tem feito com esses créditos extraordinários fora aquele do dia 10, 20 e 30 aconteça na conta dos municípios do Brasil eu tenho aqui a lista a data o valor e como foi classificado de cada crédito desse nas datas respectivas muito obrigado muito obrigado e eu vejo que foi realmente uma reunião muito produtiva e vamos seguir essa bandeira nós não vamos soltar de jeito nenhum muito obrigado um abraço e obrigado pela presença se for uma reunião com um puxão da orelha para ser ele é de tudo eu vejo Obrigado.